A importância da mostra das tradições marítimas na Estratégia Municipal de Valorização da Ligação da Cidade ao Rio Sado foi enaltecida no dia 18 pelo Presidente da Câmara Municipal, André Martins. Após um convívio que uniu a comunidade pescatória no Parque Urbano de Albarquel, o Autarca garantiu que a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia vão continuar a dar prioridade à crescente ligação da cidade e das pessoas ao rio. Aposta esta que tem como bom exemplo a mostra das tradições marítimas. Nós, sabendo da importância que a continuação das tradições marítimas, a continuação da pesca e de tudo o que tem a ver com a ligação ao nosso rio, naturalmente que nós estamos a trabalhar. A Câmara Municipal, Juntas Freguesia, com as outras instituições, no sentido de nós continuarmos a aprofundar e a desenvolver as tradições marítimas e a reforçar a nossa atividade pescatória. Um dos objetivos deste trabalho é fazer com que a Doca Pesca reconquista a importância que perdeu ao longo dos últimos anos com o retorno do mercado de primeira venda. O último dia do certame, iniciado a 31 de maio, com a Organização da União das Freguesias de Setúbal e das Juntas de Freguesia de São Sebastião e do Sado, com a Câmara Municipal de Setúbal, teve como pontos altos uma corrida de botes a remos e um convívio da comunidade pescatória no Parque Urbano de Albarquel. O presidente André Martins aproveitou para lançar o desafio para que, no próximo ano, mais Juntas de Freguesia se envolvam na mostra das tradições marítimas, uma vez que todas têm ligação ao rio.